Os melhores heróis pra você subir de elo rápido aqui no One of Kings nesta nova season. Eu sou o Vitor do Canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo. Vamos começar aqui rapidinho, tá? Pelos heróis da classe do topo. Não posso deixar de falar da nossa querida Mayenne, tá? Que chegou muito forte no servidor, com um combo muito interessante e bem tranquilinha de jogar, com muita gente de KP, muito controle, muita mobilidade e muito divertida. Eu acho ela uma ótima heroína pra você carregar tanto na jungle quanto no top, tá? Uma heroína bastante versátil e domina bastante. Outra que domina junto com ela é a Charlotte. Sim, pela primeira vez desde o lançamento do jogo, eu vou fazer uma lista de heróis que não tem o meu querido Lubu. Porque pra mim, hoje, nas circunstâncias atual e no jeito que tá, eu acho que você jogar com uma heroína que é mais combatente, uma heroína que é mais pra brigar, uma heroína que você vai conseguir pegar várias kills, eu acho mais interessante. E eu tô vendo a Charlotte muito forte, tô vendo até mesmo a galera banindo nela, né? Então, ela é uma heroína com muito controle, consegue ficar spamando ult toda hora por causa do cooldown baixo da sua ultimate e consegue ficar spamando ult por causa da sua passiva. Então, fica spamando controle, fica tendo muita regen de HP, muita velocidade de movimento e ataque. Por isso que ela tá muito forte hoje no nosso servidor, tá bom? Seguindo aqui pra rota do meio, vou falar dois heróis aqui que é meio base do mid, né? Primeiramente, a Charlotte, eu vou ser simples. Uma heroína com o ult in area e consegue acertar 5 vezes o seu adversário. Tem essa segunda habilidade, que é o furacão, que se ela acertar esse furacão, ela ganha velocidade de movimento e ainda dá controle no seu adversário. Tem a primeira habilidade, que é o leque, que tem uma clean wave muito boa e que também consegue dar uma velocidade de movimento pra ela. Uma heroína que tem uma habilidade muito boa, um combo muito bom, uma ultimate muito boa e tem bem, 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 bem tranquilinha, assim, um combo bem fácil de se usar, tá? Por isso que eu indico ela pra vocês. Outra heroína aqui do meio, que eu gosto bastante e vejo pouco, é a nua. Sim, uma heroína que tem 4 habilidades. Tem clean wave boa, tem TP, tem ult in area global e também é muito forte. E tem um combo muito bom, além de parar, travar os adversários ali. É uma heroína muito short, consegue dar insta, tá? Então ela é uma heroína que não é tão popular, queria que fosse mais. Mas nos elos altos reina bastante e é muito forte e tranquilo de jogar. É bem fácil de você masterizá-la, beleza? Continuando aqui, rapidinho, porque eu não quero me delongar demais nessas listas. Vou falar agora aqui da nossa rota inferior, que pessoalmente é a minha rota e a rota mais difícil pra mim de escolher alguns heróis, tá? Mas eu vou falar o básico, a Lady Sun, heroína que grita, então é muito bom. Heroína que tem dash e nesse dash ela ganha velocidade de ataque, ganha velocidade de movimento e ainda aumenta o range da sua habilidade. Além disso, ela tem a segunda habilidade que é muito boa pra quebrar armadura, tá? Essa segunda habilidade dela é muito boa pra quebrar armadura. Além disso, ela tem a sua ultimate que é em área também, muito boa. Uma heroína que escala bastante. No começo do jogo ela é um pouco abaixo, mas no late game, que é o fim do jogo, ela cresce bastante. E esse é o potencial dela. Eu vejo que o ADC precisa ter esse potencial de ter um late game muito forte. E a nossa querida Lady Sun tem tudo isso aí no seu kit de habilidade. Além de ser muito fácil de jogar, eu somei com ela. E posso te garantir que você consegue carregar a partida facilmente com ela, tá bom? Seguindo aqui, eu vou falar de outro herói muito interessante, tá? Que é o nosso Marco Polo. Eu só falo do Marco Polo. Não posso deixar de sempre citar isso, tá? Sou bastante fã do Marco Polo. Primeiramente, ele tem uma clima muito boa, por causa dessa primeira habilidade. Muita gente não gosta dessa primeira habilidade, mas ela é boa, tá? Pra kaitá ali e tal. Tem um dash, eu acho muito importante o herói que tem dash. E outra coisa, tem ultimate em área, tá? E comba com a área. Isso é bem legal, porque ela tem um combo bem interessante. E outra coisa que eu acho muito importante, ele não tem mana. É um herói que não requer mana. E isso te garante uma tranquilidade na hora ali da phase e da rota, né? Você não precisa te botar base pra ficar tendo que preocupar com mana. Não é pra você ficar naquela conta igual eu de Leite Sun. Eu tenho que ficar pensando, ah, eu não posso ficar spamando essas habilidades. Porque senão eu vou ficar sem mana, eu vou ter que botar base e vou ter que perder gold. Então ele ganha nisso aí. Você fazendo um item ali de regen de HP, segura muito bem. Você precisa quase nunca ou nunca voltar base jogando um coelho ali na hora da phase lane. Um herói bastante forte, tá? Mas aqui nas caixas DC, eu sei que a Gong Sully é tão forte quanto, tá? E a Consort Yu também é tão forte quanto. E a gente também tem o Fang. Mas pra mim esses dois ainda estão acima. Seguindo aqui pra rota de caça. E nessa rota aqui, eu vou ser bastante simples. Musashi, herói, bastante mobilidade. Controle, cancelabilidade e tem shield. Muito forte, fácil de jogar. Só que hoje assim, ele tá metabam, tá? Tá bastante metabam na minha, eu no meu ban não passa. Não adianta vir com essa que pra mim não passa. Então é bem complicado de você jogar com ele porque ele não tá passando. Mas quando passa, é bom ter maestria com esse herói porque tá muito forte. Muito carregador de partida, né? Outro herói que não passa, raramente passa, é o Lan. Nesses elos mais baixos e intermediários, o pessoal bane bastante Lan. Aquelas mesmas coisas que eu falei do Musashi. Mas a questão do Musashi, ele independe menos da noção do time. O Lan, eu vejo assim que ele tem que ser um pouco mais protegido ali no começo do game. Ele não pode sofrer certos invades. Porque se ele não tiver um começo de game bom, ele fica um pouco capado. Diferente do Musashi. Mas como ambos estão sendo banidos, eu vou trazer um terceiro herói aqui. Que eu tô gostando bastante, que é o Príncipe de Lanling. Um herói que não é banido. Com alto dano explosivo. Com uma mobilidade muito boa. Além de ficar invisível, né? Tem uma passiva muito boa também, ok? Que ele também é um herói com muita mobilidade. E é bem tranquilo de se jogar. Só que tem um pouco mais de noção. Por essa questão de mobilidade, ficar invisível. Não era certo de pegar os caras pelas costinhas e tal. Mas é uma outra opção pra Jungle que é boa também, tá? Assim como é o Ranchin, a Nakururu. Ok? São heróis assim na Jungle que não são tão populares. Igual o Musashi e o Lan. Mas que também são bons. E que iria dar muito bom aí pra você jogar com eles. E pra finalizar, aquilo no apoio. Pra mim assim, é simples. É o Fera Selvagem. O herói bem forte. Bem... É... Tancudo. Pra mim ele é o maior tanque. O tanque mais tanque que a gente tem no North Kings. Consegue dar shield pros seus adversários. Consegue dar controle pros seus... Na verdade, consegue dar shield pros seus aliados. E controla os seus adversários. Consegue tankar bastante. Então ele é o mais tanque-tanque. Você que é tanque, você tem que ter ele. Outro pra mim que é muito bom. Bom... É o Liu Shen. Mesmos aspectos também do Fera Selvagem. Mas aqui eu vou indicar dois suportes. E hoje pra mim dois suportes muito bons. É o Sun Bin. Pra mim a mobilidade. A possibilidade dele voltar no tempo. E conseguir cancelar aquele dano que você tomou. É muito bom. E a mobilidade pra mim dele é sensacional. E... O Zhang Liang. O novo Alex chegou ao Zhang Liang. Eu tô gostando muito de fazer o suporte. Mesmo eu estando no mid. Eu faço ele como suporte. Então eu gosto muito desses heróis aí. Que eu listei pra vocês. Mas então... Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe né. Deu esse like se você não deixou. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau. Tchau.